Olá, aluno! Neste vídeo tutorial, nós vamos aprender a acessar e inserir dados no banco de dados MySQL. O objetivo é conhecer como o PHP interage com o banco de dados, construir páginas para inserir dados em um banco de dados e construir páginas para recuperar as informações do banco de dados. O nosso roteiro, nós vamos, primeiramente, criar o banco de dados MySQL, criar um projeto no NetBeans, programar uma página para inserir dados de um veículo, como exemplo, vamos testar essa página e fazer também uma página para listar os dados que estão cadastrados no banco de dados. Para isso, nós vamos precisar do NetBeans e de algum programa para criar o banco de dados MySQL. Nós vamos usar o PHP Admin, que vem junto com o EasyPHP, mas você pode utilizar qualquer outro programa que vocês aprenderam na disciplina de banco de dados. Para iniciar, vamos criar no banco de dados a seguinte tabela. Uma tabela veículos, com o campo do identificador de veículos, que vai ser um campo do tipo alto increment, uma placa com oito caracteres, um modelo para a gente guardar o modelo do veículo, o preço da diária, pensando em uma locadora de veículos, e a descrição do carro onde teremos os acessórios. Essa tabela, nós já criamos ela no PHP Admin. No EasyPHP, em configurações, tem o link do PHP Admin, que abre essa janela. Nós já temos criado um banco de dados, locadora de veículos. Neste banco de dados, nós criamos a tabela veículos, com as informações que eu acabei de mostrar. No NetBeans, eu criei o projeto, locadora de veículos, para nós fazermos nossos testes. Já criei também um formulário para entrar com os dados do veículo, e a página em PHP que irá receber os dados e inserir no banco. O formulário possui os dados do veículo, placa, modelo, preço da diária e descrição. O arquivo HTML, que corresponde a esse formulário, possui as seguintes características. O método de envio do formulário, é o método post, e o action, para onde eu vou enviar os dados, o cadveículos.php, que é o meu outro arquivo PHP. O nome dos campos são esses aqui, txtplaca, txtmodelo, txtpreço, e descrição. O nome desses campos é de fundamental importância para eu acessá-los lá no arquivo PHP. O arquivo PHP que irá receber os dados, eu já criei a estrutura principal. A primeira parte do código, a gente recebe os dados via post, com os nomes dos campos lá do formulário HTML, como já visto. A segunda parte vai ser validar os dados. Para isso, eu vou criar uma função que eu chamei de validar dados. Eu começo com a mensagem vazia, e essa função validar dados vai me retornar verdadeiro ou falso. Se os dados estiverem errados, ele irá retornar falso, e executará a parte do else, onde eu gero a mensagem de erro. Se os dados estiverem corretos, o validar dados retorna verdadeiro, e eu entro nessa parte aqui do código, onde eu vou conectar com o banco de dados e inserir os dados. Então, vamos começar. Vou programar a função validar dados, que vai verificar se os dados estão corretos. Sempre que criarmos uma função, vamos colocá-la no início. A função é a validar dados, onde eu vou passar como parâmetro todos os dados aqui de baixo. com o seguinte detalhe. A variável mensagem vai ser alterada dentro dessa função. Sempre que uma variável é alterada dentro de uma função, ela precisa ser passada como referência. Basta colocarmos o e comercial antes dessa variável. As demais variáveis, eu não vou alterar o valor delas. Então, não preciso passar como referência. Os nossos testes, a princípio, serão apenas testar se os campos estão vazios ou não. Existe a função empty em PHP que faz isso, que testa se uma função está vazia, se uma variável está vazia. Então, vamos testar primeiro a placa. Se é empty placa, se a placa estiver vazia, eu vou gerar uma mensagem de erro, por isso que eu usei a variável mensagem aqui. Ela vai guardar a mensagem de erro. Vai ser placa inválida. Eu vou colocar um br também, porque nós podemos juntar várias mensagens de erro. placa inválida. Nós vamos criar uma variável que vai guardar o resultado da função. O resultado da função, ela vai começar como true. Caso eu entre em alguma mensagem dessa, o resultado da função vai receber falso. Então, deu erro na placa, o resultado é falso. Outro teste que nós podemos fazer é com o modelo. A mesma ideia. Se o modelo vier vazio, eu coloco modelo inválido. e assim por diante. Vamos acelerar um pouco. Pronto, completei. Com o mesmo teste para preço e o mesmo teste para descrição. E basta agora nós retornarmos o resultado da função, que será falso, falso se entrar em algum erro, ou verdadeiro se não entrar em nenhum erro. Bom, fizemos nosso validar. Vamos para a parte de conectar ao banco. A função para conectar ao banco é o MySQL Connect. Precisaremos de três parâmetros para essa função. A primeira é o IP aonde está instalado o MySQL. Como estamos trabalhando no mesmo computador, basta colocarmos localhost. Caso o banco de dados esteja em um outro computador da rede, basta colocar o IP deste computador. Os dois próximos parâmetros serão o login e a senha de acesso ao banco de dados. No nosso caso, o login é root e a senha em branco. Em seguida, nós temos que escolher qual é o banco de dados que nós vamos utilizar. O comando é o MySQL SelectDB. Selecionar o banco de dados. E aí, nós colocamos o nome do banco de dados que foi criado. Locadora Veículos. Caso ocorra algum erro ao conectar e ao selecionar o banco de dados, uma mensagem de erro deve ser mostrada. Para isso, nós vamos usar na frente das funções o comando DAI, que mostra uma mensagem de erro. Neste caso, a mensagem de erro que nós vamos colocar é erro ao conectar com o banco de dados. Para ter mais precisão sobre a mensagem de erro, mais detalhes, podemos complementar o comando de concatenar com a função MySQL erro. Essa função DAI podemos colocar junto com qualquer outra. Então, vamos fazer a mesma coisa no SelectDB, que é outra função que pode dar erro. Neste caso, nós vamos mudar a mensagem de erro. Erro ao selecionar o banco de dados e mais detalhes sobre o erro. Depois de conectar e selecionar o banco, nós vamos inserir os dados no banco de dados. Para inserir, nós vamos usar uma variável SQL, onde nós vamos criar o comando para inserir os dados no banco de dados. Esse comando foram os mesmos que vocês aprenderam na disciplina de banco de dados. Select, Insert, Update, Delete. Para inserir, é o Insert. Isso porque essa é a linguagem SQL, é a linguagem de manipulação de todos os bancos de dados. É a linguagem padrão para banco de dados. Então, Insert, Intu, o nome da tabela, veículos, passando os campos de acordo com o que foi criado no banco de dados. No nosso caso, o ID do veículo é autoincremento, então, eu não vou passar para a função Insert. Só vou passar placa, modelo, preço diária e descrição. Então, vai ficar placa, modelo, preço diária, descrição. agora, nós vamos passar os valores, os valores. Os valores, de acordo com o que foi colocado aqui em cima, placa, modelo, preço diário e descrição. Esses são os nomes do banco de dados. Agora, eu vou passar os valores para esses campos. Os valores são os que eu acabei de pegar do formulário. é a variável placa, a variável modelo, a variável preço e a variável descrição. Com um detalhe, sempre em SQL, quando nós temos um campo do tipo string, nós temos que colocar este campo entre aspas simples. os campos strings são placa, modelo e descrição. Preço da diária é um tipo real, então, não tem aspas. Então, vamos colocar em placa, modelo e descrição. Campos numéricos não tem aspas. Depois de criado o comando em SQL, nós temos que executá-lo no banco de dados. O comando é MySQL Query, passando como parâmetro o comando SQL, no nosso caso vai ser a variável SQL criada aqui em cima. Então, esse comando insert será executado por este comando MySQL Query lá dentro do banco de dados. podemos acrescentar como DAI or DAI. Nesse caso, eu não vou colocar a mensagem de erro, só a mensagem de erro do próprio MySQL, porque podem ser vários tipos de erro. E se tudo der certo, eu vou mostrar a mensagem dados inseridos com sucesso. Bom, vamos testar nossa página. Vou salvar. Vamos executar nossa página. aí está o formulário. Se eu não entrar com nenhum dados, uma mensagem de erro tem que ser exibida. Vamos testá-la, então. Apareceu a mensagem de erro, mas apareceu somente a última mensagem de erro do último campo. Na verdade, ocorreu um erro, porque todos os campos estão vazios. Vamos olhar onde está o erro no validar dados. se a gente perceber, a mensagem sempre vai armazenar o último valor, porque eu não estou acumulando as mensagens. Então, faltou colocar aqui mensagem para eu guardar a mensagem anterior concatenada com a nova mensagem. Se entrar em mais de uma mensagem de erro, ele vai concatenando as mensagens de erro. pronto, vamos salvar e repetir o processo. Agora sim, placa inválida, modelo, preço e descrição. Se eu coloco uma placa, o erro agora ficou só em modelo, preço e descrição. Assim por diante. Vamos testar, já direto, vamos enviar dados inseridos com sucesso. Vamos simular alguns possíveis erros que podem ocorrer. por exemplo, se ele não encontrar o banco de dados ou se a senha foi inválida. Vamos colocar uma senha qualquer somente para testes. Ao tentar enviar os dados agora, lá erro, acesso negado para o usuário root, ou seja, foi problema de senha. Se nós simularmos agora um erro no banco de dados, colocarmos o nome do banco de dados errado, o erro que vai aparecer é, eu vou selecionar banco de dados, database locadora veículos 123. Então, ele não achou o banco de dados e deu o erro. Então, vamos deixar tudo correto e vamos verificar lá no php admin se realmente os dados foram inseridos. Então, vou abrir o php admin na minha tabela veículos e ver se os dados foram inseridos. Aqui, podemos ver que um registro foi inserido. O veículo de índice 1, placa ABC1234, Ford Fest 1.6, preço da diária 80 e área e direção. Esse problema da acentuação é um problema referente aos caracteres que o browser usa e que o banco de dados usa. Bom, terminamos essa parte do nosso código. Fica faltando fazer agora o próximo passo que seria listar os dados do banco de dados. de dados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.